Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui do canal Orquídeas e Afins do site comprarorquídeas.com.br Olha isso gente, olha o tamanho que tá essa planta, isso daqui é uma dendrobium tirsiflorum, tá uma tolceira gigantesca, linda demais, tá vendo? Bem encorpada mesmo, é uma planta gente, que ela continua a florescer nos bulbos antigos, tá? Então com isso você pode conseguir aí florações múltiplas, tá? Nós enviamos a planta sem vaso e substrato pra conseguir aí melhorar a questão do frete, pra que o frete fique mais em conta, porém nós não dividimos a planta, tá? Então quem comprar vai receber a planta assim ó, desse jeito, olha quantos bulbos tem aqui gente, tá bem cheia mesmo, tá? Bem cheia, deve tá por volta aí de 15, talvez até mais bulbos, tá? Planta linda demais, não pode faltar na sua coleção, ela tá por R$ 79,90, mas é uma planta que vale mais que isso, com certeza, tá gente? É uma tolceira, uma planta já pra padrão exposição, né? Acertando a mão aí no cultivo, conseguindo uma floração exuberante, vocês vão ver o espetáculo que vai sair aí na casa de vocês, tá? Então quem tiver interesse tá aí ó, Dendrobium Tirsiflorum por R$ 79,90, são as últimas unidades, quem tiver interesse é só clicar aí e garantir a sua. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti